O dia eu tive, quando eu estava chegando da escola, desceu esse morro de moto comigo. Como assim desceu de moto? De moto comigo, quando ele foi encostar na escola, as vezes ele me derra e ele enlouca. Na escola? Como é que ia andar com ele? Legal. Nossa. Ele ia andar rápido mesmo. Ele ia andar rápido mesmo, eu gosto de andar de moto com ele. Nossa, peguei o nossa, agora já era. Nossa, assim você me mata. Nossa. Nossa, assim você me mata? Nossa. Nossa, eu tenho uma dor de cabeça. Nossa. Fala nossa. Fala nossa. 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 Fala. Fala. Agora você pode andar para onde você quiser, agora você está livre. Fala. 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 Vamos passear. Fala. Fala. Olha essa caminhonete fora. Fala. É uma Hilux. É uma Hilux. Não se mexe não. Hilux Turbo. É um Turbo. Olha isso. 4x4. Nossa. 4x4. Que Hilux foda. Olha isso. Isso é louco. Isso que é uma Hilux de verdade. Está ali. 16. Essa é a Hilux. 4x4. É 16. 4x4. 4x4. É 16. Não. Não é mais. 4x4. 8. Mais 4. 8. 9x10. 11x12. Nossa eu sou idiota mesmo. É 16. Escuta aí. Escuta. 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 É mais. Espera. Peguei o nosso agora. Olha. Agora eu gostei. Meu amor de deus. O que que você falou? Eca. Eca porreira. Deixa eu botar para você. Deixa eu ver se é, vai sair, calma aí. Não vai não. Coloca aqui. Não, senão vai colocar a fia. Solta, solta, solta. Agora eu estou feio. Tá não. Deixa eu ver, daí. Tira o dedo, né? Gente, eu estou feio. Tá não, vai. Vai. Você não ia lá para a sua mãe? Cadê? Ah, jogou no chão. Deixa eu pegar outro. Nossa. Nossa. Vai tirando essas folhinhas até aqui. Calma que eu já volto. Voltei, já me limpei. E agora eu tenho que fazer um... Levar essa bicicleta. Vamos levar. Vamos aí, tirar uma foto aqui. Vai pegar a casa? Você é foda. Vou pegar essa casa. Só para você? Esse gantinho é gostoso. Lembra desse lugar? Vamos lá. Vamos lá. Mas não ia se lançar. Olha lá. Mas a gente já fica mais salva. Só vai demorar um pouco, não dá? Eu acho que já dá para andar. Dá. Tem que ter equilíbrio, né? Não. Tem que ter equilíbrio, né? Tenta agora. Tenta agora. Está cantando o quê? Vai morder, não. Eu estou com medo do ônibus. Eu estou com medo do ônibus. Está vindo no ônibus. Olha o tamanho do dente de cachorro. Caminhão. Olha o dente de cachorro. Ele não morre, não. Ele está por lá de fora. Esqueceu o menino. Nós vamos ajudar. Vamos lá. Ele já entrou. Me ajuda, hein? Ele já entrou. Mas ia chamar ela lá. Ele é bonitinho. Ele é de raça. Portão de tronco. Não, vamos reto, então. Vamos lá, reto. Nós vamos colher em cima mesmo. Hoje na mão. Tô. Hoje a gente vai ficar até a hora de almoçar. Está bom. Está cansado, hein? Está bom. Estou feliz. Fazer o quê? Não, não. Eu vou ver aqui. Vai, não? Eu vou ficar até quando a gente ficar um. Está bom, então. Me ajuda. Que difícil. Estava esperando o garçom. Sujeito de graça, claro. Por causa da pél. Sua graxuda. Você está falando com a bicicleta, não está? Você. Porque a bicicleta está saindo. Não está falando que não saiu. Ah, agora entendeu. Essa graça que eu pego para o meu pé é dele. Está ocupado o meu e eu. Nossa. Olha só. Eu vou tirar foto aí. Eu vou tirar uma boa foto. Vai lá. Espera aí. Outra foto. Tem diferença. Maneiro. Eu estou aí brilhando. Artitura. Artitura. Olha só. Outra Hilux, galera. Olha só. Olha a vista. Nossa. Olha a Hilux. Você é louco. Nossa. Olha a casa. Olha aquela casa ali. É linda. Olha o tamanho da casa. Até eu. Acho que é. Nossa. Olha que lugar lindo. Olha. Tem um portão ali. Tem um portão ali. Ali é. Olha que lugar lindo. Meu Deus. Mas está alto. Mas pode subir mais para lá. Olha lá. Olha aquele lá. Olha aquele lá. Cuidado. Tem caminhão aqui. Vamos. Vai ali primeiro. Vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.